Música 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 Amém. 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 O que você quer dizer, o que você quer dizer? a BBA o Hurlίζo é see o que é eu porque e Deus fará ou não eu eu servi muito a95 eu não sabia eu eu e a mínima eu não me sinto eu fui eu eu não tinha eu eu Agora eu já ouviu o Senhor, agora eu ouviu o Senhor. Agora eu já ouviu o Senhor, agora eu já ouviu o Senhor, agora eu já ouviu o Senhor. Eu já ouviu o Senhor, agora eu já ouviu. Agora eu já ouviu o Senhor, agora eu já ouviu o Senhor, agora eu já ouviu o Senhor, nel Wiröllis de Aqui. You are the enemy you are my foka and your angels are my ministries first you can't minist you to us you can't minist you, minist you your message a você é o de Jesus Christ, a glória do Senhor. Ele não tem nada de vocês no Senhor, não tem nada de Deus! o que é verdade porque não é como Jesus, o que é que Jesus não tem o Senhor? vocês são muito de Deus para mim, o que Jesus não tem o Senhor? Eu estou dizendo que Jesus já está dizendo vida! eu estou muito bom para mim! Ele está recolhendo o sangue das pessoas que não estão nos dedos. Olha só. Você vê a source of information. Nós podemos desenvolver aplate da informação. Nós somos, das na causingas a comunidade. Nós temos o nome, que fazemos uma comunidade onde nosken ai. Nós temos que desenvolver os amigos. Nós estão falando da sua comunidade, nós vamos ouvir uma outra source of informações After all, não vamos é diferente a comunidade dos recatórios que nos conhecem. Isso é uma comunidade que nos conhecem a comunidade. A comunidade dos recatórios do quê? No SCADA. O que é isso? da talk with me. Wake me up, Zakaria. O onye informe se ya, o onye angopi, o kaniye li ansoa. Esiwa, zaniova bebesia soldai na dewasa, rodini zasa, selesai. Ni ni nanae o o ambofoo. Se on... Ano, sumo bomo, ni ni mani na. Se, nyamo, pwamodiyeno. O bom se, sateliza kahuwa. Vya mano ability bia. Se, minsurka sateliza, he wasu o oboami, nami o koe, yako, ta yeno. Eu vou mostrar o que é o que é o que é o que é. How did God know that the new Jerusalem is a wife of Jesus? It was an angel who revealed to you. The same way you can meet an angel who will tell you something wrong. Nintiniya wa Hinduism. God familiarize it. And nintiniya wa Islam. Misi niniya wa whome na neighbor. Oh, amas. Okay, now we're going to pray. Si, I won't know about that now. I won't say I won't know about that in the class. And yet, now we're going to be here, sir. Nintiniya wa whome na ngoko po mbo fo. Na ngoko po mbo fo. Wadi na ngoko po mbo no krenna blani. Oti mjena se. Wadi mamia mishie teriza na mga mano. Na teriza ya tuma ko ye Christ. Enna niya mishie teriza na mga mano. Ninyya wa whome na ngoko po mbo fo. Wadiya se. No, usu din sama mi. Na mishie teriza na mishie teriza na mishie samu na mano. Oh, ye Christ. That is what you are going to. That is what you are going to. Nintiniya wa whome na. Kos, anya oboe biya, ne betu mabuwa mba ye Christ. Nintiniya wa whome na mishie teriza 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 na mishie O que você disse, Se você não quer ver o que você quer ver, O que você quer ver? Eu rainha be de vir-en-ama, ortte-ra valued Me tem nữa! Se você depois você terерinei meu Deus aqui, Você verá que eu tenho Nutra, Vocêoden slamar dos dois deus? Você começou em Nutra para mim gradientes? Mas eu tenho Fellow uma thereina de mer de merda. Você sabe que alguém acabe com isso? o primeiro dia se não morreu em casa o primeiro dia o primeiro dia foi o demoní o primeiro dia no genesis do 33 foi o primeiro dia que não morreu em casa não morreu em casa é o lucifer que foi se não conhece né agora se não for não se sente o mesmo É um órgão de 7 falling angels. Isso. Mas, isso é um empatório que não se sente. Quando você morreu em uma pessoa que não se sente, ele disse que se eu, se eu, se eu derrubar uma banda de uma máquina, se eu, esse é o que vai ser de 30 anos. Nós não somos nós, nós somos nós. Nós não somos nós. Nós somos de Cristo. Nós somos de Cristo. Nós somos de Cristo. Nós somos de Cristo. Do you have friends who are going to put into a Christ? He said, So, stop trying to deceive us, and we are saying, I've done two Facebook names. Eu odeio que foi de Júdá. Quem foi de Júdá? Tem que ser de Júdá? Como é de Júdá de Júdá? São de Júdá. Júdá é a sua mulher. E eu não sei se dizer como o mesmo que é a Júdá. Mas ele vai ser a sua vida! Você está dizendo que ele vai ser a Bíjá. Levante-se a ela. Ele vai ser a ela. Você precisa de saber quando você acha que você pensa em especial. Apenas e lembrancas. Não é como a malha, mas não é como uma malha? Eles não são fechados para eles mismos. Eles não são fechados para eles, que amam? Não é como eles não são fechados. Você tem que fazer um jogo com um jogo sem um jogo espeloso. Não é como eles são fechados. Não é como eu creio. Não é como eles são fechados. Não é como eles não são fechados. o o o o o o o Unidental, undecided, unguided ouwater Passos Não acredito nesse interior Nicodem Mas dizem idem Pessoa Quem. Minhas Minhas Tram Subtur só frequently departe onde m sitä indica para mesmoPP para o momento que é meu irmão o senhor o tiene um bom fear O que é isso? O que não se pode ver? Como que você foi? Acomando que se fasse. Acomando que o pai não era lato. Você não fez nada que você fosse sexo. Você acha que sim? Sim, amiga? Ethina. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. O que é? Eu sou eu. o que é, você de Deus, meu Deus a disser allemaal, Ele disse que estão sem parar de tornar alguma coisa. É uma a lei e aqui, amém. Pois pense que in Him ele não é começou de mal ou tr entender tudo. Ele disse que lhes fez você de qualquer pos stea para levar a vida. Não digamos que for enfrentar seus apontados ou para evitar que todas as pessoas tom. Essa é a comunidade. Essa é a comunidade. Essa é a minha sala. Quando a gente aqui, ela fala isso para quem é nosso plano, ela diz pra ele então. Você diz que quando ele faz serem que ele dizemos? Não, não. Não tem inglês. Devemos falar isso que estamos falando de nós. O que é que nós dizemos? Todo, o que é que nós dizemos? Por que nós não sabemos isso? Você conseguiu, pedir a ela que você faz com você. Você conseguiu fazer isso agora. Então, Deus lhe57. Não é isso aí. 30% de interesse. Olha o sistema que você está criando. Ainda essa força assim. A gente vai lá, você vai ver quem você está, mas ela é a contração de você. Você está lá. Você sentiu? Pita. Não, não é. Pita. Eu vou fazer isso aí. 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 oito oito e oito ele disse que todos os paisam e a presença de Deus foi tão grande no que eles isso disse que não foi agora ela 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 O que é o que é o que é o que é? Não há nada, não há nada, não há nada. E se me ensinam, eu que não eu não tenho a sonho, a sonho d'essão é da, porque você não tem a sonho de Deus. Então você não diz o que eu fiz, não? Você não tem a sonho de Deus? Você nunca teve a sonho de Deus? Você não sabe como eu tinha? Você tinha a sonho de Deus, você não sabe como nós? Você sabe como eu, eu não precisava de você. Não sei como eu fiz fiz, mas como eu fiz? Não, não pensassem, eu fiz a sonho. Amém. Olha como nós fazemos os cristãos. O que Jesus disse? Ele não queira. Ele não queira. Ou você e não saía da minha vida? Mas você vai dizer que o povo se sempre quer dizer. Você vai vir? Se você vai? Eu não sou uma pessoa que me ame? Não se você vai. Ele não fez muito. Ele não disse que quer dizer assim. Eu disse que não fale, mas eu não vou levantar mesmo. Os interessantes estão aqui, e dizem que a gente que dizia o que é Cristo. Então, quem está quer dizer? Ou eu não 해? Mas agora que você está em igreja, você está aqui, eu não sei o que é. Mas eu estava dizendo que ele não era mais do que tenha cuidado, mas agora que eles não eram vocês, Anteus, eles tentam dizer que esse exame o que é Jesus. Ele disse que Jesus tinha te de fazê-lo a minar. ele disse que a gente quer dizer ele. D . À verdade, il met o potencial certo. Pois so. Eu vou entrar no campus. Cristo. que essa é a nossa vida. Ele está vindo muito a pessoa. A gente está aprendendo sobre a vida. Para dar uma vida, para dar uma vida. 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 A gente fica como assim no banco. Ele é o que você sente, a idéia de você. Mas você me diz, você quer que você fique com isso. Você vai me perguntar para você. Você vai me perguntar para você. Você vai me perguntar para você. Você pode dizer, você tem que ser estudos. Cristo é a liberdade de você. Mas você não sabe que você está fazendo isso. Você já teve um ano passado por sete anos. Você ainda não acredita para você. Vamos ver a você. A vida da Cristo. e se me fizer o Cristo na vida eu quero fazer isso e agora é o Cristo o senhor não é um homem que é Presidente não é uma ideia dele, não é uma ideia dele se ele não é uma ideia dele mesmo que ele não tem informação ele não tem informação de que ele não tem informação o que é isso? é o que ele não quer dizer você pode esquecer e ele já sabe você consegue dizer que é isso é ele mesmo Então, eu não preciso ver o que eu quero falar? Eu vou falar sobre isso. Umbia sagtra. Você disse o que ela está se arrumando. Eu dizia, o que ele quer falar? Eu disse que Jesus acabou de ouvir. Eu posso fazer isso que Jesus falou. Porque Jesus acabou de ouvir. Eu posso ouvir o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? Eu sou um결�atório de cá. Você está falando de Deus? Como é que você estiver? Cá. O que é 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 Amém? Amém. Amém. Amém? Eu seria o que não zou que Jesus ficaram no padrão de Did Ele. Vamos colocar ele até agora. Nós nos dizemos, nós vamos ser assim. É muito mais feliz. Nós vamos fazer aqui demais. Eles começam lá o programa. o pai da Qualcomm? que o pai da qualcomm a brilho foi gerar? foi gerar oce e o que uma mulher por aqui um cara tá sozinha... não se encarar a a resposta do fragen por que o pai do senhor e o pai tem ofendido pois talvez o pai do senhor ei me disse que não quer tivinhar você não quer tivinhar você não quer tivinhar o que ele quer tivinhar o que ele quer revertir com os carros com seus carros Não, 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 não. Meu filho tem nome, mas ele não está. Mas você não fala, mas se não quer fazer ele. Eu tenho não a verdade. Ele também tem que tornar uma vida muito grande. O filho pode vir aqui. O filho pode vir aqui. Mas se você recebe esse programa, o hotel do meu namida. Tem gente que tem gente que vai aqui. Há uma mulher que há? Ela é de uma mulher. Eu tudo porque ele era, o pai? Ah. A gente descer a mim quem eu estou aqui. Ele é arinação. Ele é uma pessoa que não está aqui. Você é jovem. Gostinha é uma pessoa para você. Do que você quer que você possa me lavar? Você se sente o que você tem no ar. Ele é saratina. Ele é saratina. o que é isso que euER sinto? Você sabe que os vidros são as suações, mas nunca é小idade. Você não pode falar assim? Sabe o que é o que é o que você quer falar? Eu quero falar assim. Eu vou falar isso. Eu vou falar. Eu vou falar? Eu vou falar com você, eu vou falar mais, eu vou falar com você. Eu vou falar com você. Mas o que eu tenho que ver? O que eu tenho que ver? Eu vou falar isso. Você vê isso. Vocêじ que ele tenha com pressa! Porque ele sai萬 Fair NICE. Mas a gente pensa burro de uns juntos o templo efeito! Posso ficar muito perforado. Bruno. Quando是的. Não fala único! Mas nem becomingão! Quando Nós não estamos ai reis de закон! Isso não é algunas. Temos seus condições governmentistas! Sa luz Roberta é a nós! O que vocês têm de dinheiro? Quando você pegar dinheiro saída, o homem vai viver. A vida vai ser de dinheiro. Então, vocês vão ter aquele roteiro porque você tem dinheiro! Não vá não e pegue! E eles dizem como o tema de isso, o que eles vão entre. O que vocês vão entre, O que eles vão entre! Vá! Olha, vai para isso, a ver. A ver, se mantém. Se mantém, ... ... bora se tem aqui? tereza, bora hotel é aqui? o que você significa? bora, bora, bora eu vou tomar aqui bora, ódeya tomou ódeya frica ódeya kam ódeya kam ódeya kam tereza tomou tomou hotel é aqui? é aqui tomou dispensado a casa não é? eu não é? eu não dispensado a casa na casa sim Sim, agora tem que ir em um hotel, no lugar é... eu não sei que eu não acredito, eu não acredito que eu não acredito... em um hotel não acredito? Eu não acredito que eu perdi, porque eu não acredito... Eu não acredito que o hotel não... eles vão morrer para mim, porque eles vão morrer, eles não dizem... eles não podem ir lá para uma outra, então eles vão se encontrar um avião, mas vocês vão morrer, vocês vão morrer... Eu vou deixar aqui- Stacy hoje Quando você chega-à, quando você chega-to na fronteira Você acha que você pode dar город por Deus? Deus conhece o teu coração, que causa o teu coração, Deus conhece o teu coração. Deus conhece o teu coração e que te diga, estou em paz. Deus conhece o teu coração. O que é que é o que é o que é o que é o que é? O que é que é o que é o que é o que é o que é? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não.